Música Salve galera, toclas paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje vamos transformar o cachorro Rottweiler em amigo de verdade, beleza galera? E também vai ter aí Farm Infinito Deport, uma caixa infectada, cara, já está fazendo aniversário ali, tá? Vamos separar os materiais aí que a gente vai precisar, galera E já logo de início de vídeo aí, considere deixar aquele likezão bonito Se você esquece que vai embora aí, sem o like, né galera? Deixa o like aí, não vai embora que ele não, rapaz Ó, a gente vai precisar aí primeiro, galera, de carninha, carninha aí para a gente alimentar aí os cachorros, beleza? É, saco, ração aí, tá vendo lá? Ração seca para os cachorros Toda vez que você for mexer nos cachorros, utiliza aí esse saquinho de ração, tá? Galera, pois isso aqui pode fazer com que o seu cachorro venha no level 4, tá? Ó, primeira dica, esses cachorros aqui, olha o tanto de cachorro que a gente pegou aí do evento, né? Esse evento da grande caça que chegou agora Quantos vocês conseguiram, hein, pegar, galera? Conseguiram pegar bastante filhotinho do Fottweiler? Esse aqui mesmo que ele vem em level 3, dá para você forçar ele, tá? A vir o level 4, galera Tem duas formas Tem o banquiseira para você forçar, tá? Ele vem em level 4 Tem vídeo no canal ensinando Então na playlist aí na descrição dos cachorros Ou só entrar em algum grupo aí e pedir o link do vídeo, tá? Aí manda a playlist aí para você ter boas, tá? Tem esse vídeo aí para você poder estar assistindo também, certo? Esse daqui, ó, se liga Esse ele já está vindo, é, o level 4, tá? Então você vai forçar ele a vir o level 4 Tem essa primeira forma que eu falei aqui, é forçar ele Ou você vai cruzando, né? Dos cachorros, por exemplo Fottweiler de level 1 com level 1 2 com level 2, né? Level 3 Um level 3 aqui Para tentar a chance aí de pegar um cachorrinho, né? De level 4 Ou quando ele vier de level 4, galera Aí você vai mudar as habilidades dele, tá? O aconselhável é você utilizar cachorrinho de level 1 Né, galera? Para poder estar mudando Pode ver que tem alguns aqui que estão com o nome ladrão É porque ele está roubando a categoria do meu Esse aqui, ele está vindo level 4 Eu evoluí ele Esse aqui, ele vai vir level 3, tá? É, tomar bastante cuidado com isso daí Beleza? Vamos lá colocar Primeiro deixa eu mostrar É, aqui Ó Eu level 4 Beleza? Tela Olha aí as habilidades aí que apareceram Tá vendo? Não veio amigo de verdade Não veio nada E o horrível, né? Cara, esse aqui é um cachorro desperdiçado Já pensou? Você cruzou o cachorro Fez os eventos Fez todo o procedimento para transformar ele em level 4 Aí você abre o cachorro e vê essas habilidades Mas é que, cara, é de desanimar qualquer um Fala a verdade, não é? Beleza? Então tá A gente já fez a abertura do cachorro E as habilidades E agora a gente vai mudar elas, tá? Eu vou fechar o jogo aqui, galera Completamente E realizar a colagem de pasta Para voltar do tempo, tá? Ou você que joga pelo iPhone aí Você pode estar desinstalando e instalando o jogo, tá? Só verifica se ele tá conectado aí certinho Beleza, galera? Já volto aí E galera, quando você realizar o procedimento aí Pode ver que o personagem, ele é mandado, né? Ele volta aqui para fora do mapa Beleza? Tudo que a gente fez ali dentro do mapa Ele não salvou, tá? Então até a ração aqui E a alimentação para os cachorros Eu vou precisar pegar de novo, tá? Vamos lá Deixa eu pegar só esse aqui Poderia ter feito um auto-serviante, né? Ó, vamos adicionar então aqui A raçãozinha, tá? Adicionar aqui também a alimentação E vocês viram que a gente evoluiu ele E não veio nenhuma habilidade legal, né? Então a gente vai precisar agora, galera Tá evoluindo outro cachorro, tá? Aí as habilidades que vieram para ele Vai passar para esse daqui, entendeu? Vai ser o Cão Isca Ó, a gente vai modificar ele, tá? As habilidades que tinha vindo aqui nesse cachorro aquela hora Passou para esse E aqui agora vai ter uma habilidade nova Vamos ver qual que vai ser essa habilidade nova, galera Olha lá Mudou, cautela, camaradagem É, também veio bem ruimzinho, né? Veio bem ruimzinho isso daqui Já pensou, galera? Você criou, já criou um cachorro Agora você já criou dois E veio ruim, mano? Ai, ai, ai Oh, e agora? Quem poderá me ajudar? Eu! O Chapolin Colorado! Não contavam com minhas tuas Certo, vamos fechar o jogo aí completamente, tá? E realizar aí a colagem Você não sabe como colar pasta, galera? Pense isso, tá? Tem vídeo no canal também ensinando Eu corto essas partes aqui Primeiro para o vídeo não ficar muito longo, né, galera? E como a Kefir é russa Fica um pouco mais difícil de entender aí O que a gente está falando, né? Beleza? Então já volto Bom, estamos Agora vamos ler novamente E aqui a alimentação, tá? Se você quiser, por exemplo Como não fez nada, tá, galera? Colocar a alimentação aqui E fazer o autosave, tá? Que é sair do mapa Entra de novo Para ficar salvo A alimentação que você colocou aqui Beleza, tá? Continuar do jeito que está Beleza? Então a gente abriu ele uma vez Não veio A gente passou para esse cachorro, né? Olha lá Para esse cachorro E não veio uma habilidade boa, né, galera? Agora eu vou passar para outro cachorro Esse aqui eu não sei se ele está roubando Eu não fiz os testes nesses cachorros tudo ainda, tá? Esse daqui é uma nova remessa O tanto de cachorro roubando a habilidade do guarda Então eu vou abrir esse daqui Preferência de level 1, tá, galera? Mas se o cachorro de level 2 não tiver Vamos ver se ele vai roubar Ó, vou clicar aqui, ó Ele veio level 3 Level 3 As habilidades veio todas para ele, ó É, temos um ladrãozinho aqui Temos um ladrãozinho aqui, galera Olha só Faragoçado Tá? Mas isso não rolou Ó, 5, né? E tem errado Ó, esse daqui veio Boas habilidades, tá, galera? Eu queria testar Essa de cão de caça aqui E faragoçado Pegar amigo de verdade Agora você entendeu Dê preferência Para usar Para mudar As habilidades De level 1, tá? Porque esse de level 2 Esse daqui eu ainda cruzei ainda Nossa, cara É que tem chance É, de só conhecer mesmo, tá? Eu vou até renomear ele depois Para Para não perder aí Certo? Então tá aí, galera Eu vou voltar Vou realizar a colagem de pasta de novo Eu vou abrir Esse daqui eu já sei Que já está renomeado Tá? Vamos lá Peguei aqui a alimentação Tá? Vou adicionar aqui, galera E agora vamos evoluir Esse, cara Uhum Tá? Beleza? Agora se vai ser o segundo Esse aqui ele Ele tomou aí a habilidade Né? Vamos Aquela habilidade que apareceu ali A segunda Passar para esse aqui, ó Tá? Level 2 Agora vai vir uma habilidade Aqui Boa, galera Vamos ver aí Se vai vir Boa ou não, né? Olha lá Então vem o lutador Líder Eita Pega, galera Se liga Mano, veio o líder 5 Tá? Aumenta o dano causado Por todos os cães aí Líder 5 Infelizmente Este cachorro aqui Ele veio lutador 150 Tá, galera É... O maior É 300 Tá? Ó, pode ver que Esse meu cachorro aqui Eu tenho lutador 300 Esse é o que eu fiz Paraguçado E amigo de verdade Esse tá perfeito Pra categoria dele, tá? Beleza? Por exemplo É... Olha, o faraguçado Junto com o lutador Olha aqui, ó Quando a gente clica aqui, galera Ó, segunda habilidade Tem chance de vir lutador É... Cão de caça Trabalhador E resiliente Se pegar um resiliente 100% também Eu ficaria Tá? 100% só Se vier menos que isso Não ficaria mais não Agora eu só quero... Esse aqui veio 300 Perfeito Esse aqui, infelizmente Eu não vou ficar com ele Muito bom Muito bom Dá vontade de ficar Com esse cachorro Você ficaria com esse cachorro? Tá? Ô, galera Pra acompanhar aí Como amigo de verdade Ó Porém, não Veio ver o 150 Eu tô... Como eu já tenho Um cachorro forte Eu não vou trocar Líder 5 Eu posso pegar aqui Num cachorro de level 3 Comum, tá? Isso que eu indico pra você Tá, galera? Só pra pegar o Líder 5 Ele veio no level 3, tá? Tenta pegar Nesses aqui Nesses comuns Então, quando evoluir O level 2 pro level 3 Tem alguns vindo aqui, né? É... Evoluíram desse jeito Assim, tá? Beleza E agora vamos lá Que eu vou mostrar pra vocês O farm infinito Então entenderam como é que funciona? Se não entendeu Tem um vídeo detalhado Em uma playlist Que eu mencionei Fazendo todo O banquiseiro Pra tá É... Forçando O cachorro de level 4 Fazendo todo esse procedimento Que eu mostrei aqui De uma forma Bem mais detalhada É aqui, tá? A gente abriu 3 cachorros 2, né? 1 cachorro aqui 2 cachorros Tá? E já veio essa categoria Poderia continuar aqui Tá, galera? Vou continuar isso aqui depois Tá? Eu vou... Vou continuar Vou evoluindo Vamos ver se tem mais algum Roubando habilidade Aqui pra eu poder Tá marcando Entendeu? Até Vira o cachorro aí Melhor, tá? O intuito do vídeo aí É como conseguir Amigo de verdade A gente conseguiu Então tá aí Deixa o likezão Pra fortalecer, galera E agora vamos para o Farm infinito Só que eu vou colar pasta Aqui, mano Agora sim, galera Vamos para o Farm infinito Esse Farm infinito De pontos Aqui é muito bom Tá? Você vai precisar aí De uma caixa Infectada Do disquete Tá? Pode ver caixa infectada Cara Eu tenho um vídeo Pra estar gravando aí Tá? É... Tá bom Vou pegar uma arma branca Aqui Pra poder estar Mudando a caixa Do disquete Tá? Beleza Vou trazer Ele aí Pra vocês Beleza Deixa só eu colocar Colocar esse trem Aqui As modificações Ai, você não deixou O like ainda Tá, galera É a hora de você Considerar deixar o like Aí Deixa eu ver Que eu tô caindo Pra cá Tá Tá desigual Aí, ó É... Pode ser na arma branca Pode ser no lança-granadas Aí você vai pegar a caixa Do disquete infectada Vai jogar em um canto Aí da sua base Tá, galera E deixa ela lá Não pega Olha isso Olha o tanto de ponto Não pega essa caixa Deixa ela ali, ó Olha aí, galera Os zumbis eles ficam Ó, tá vendo que a caixa tá aqui, ó Os zumbis eles vão Pra cima da caixa Tá? Tentar pegar ela Olha aí Ainda bem que eu deixei Uma parede aqui, ó Uma janelinha Beleza Aí você pode estar vindo No disparo Propagado da shotgun Deixa eu tirar Essa torreta daqui Vou colocar Essa torreta aqui Só pra mostrar Ela acertando Ela acerta Os zumbis Só que você não ganha ponto Com isso, tá? Não ganha ponto, galera Então é irrelevante Aí, né, ó Eita feia Deixa eu tirar Tá vendo, ó Traz pra cá, galera Fica matando os zumbis Aí, ó Eles não param de vir Tá? É... Você pode estar Aqui esperando eles aparecerem Pra você matar Ó, esse aqui Que é chato Pode esperar ele aparecer Aí pra você matar Tá? Você pode esperar Eles juntarem ali Um pouco E tacar Tiro de doce Lançar granadas De granada Vai na arma branca Entendeu? Olha lá Já tá vindo mais Já tá fazendo Vem, galera Certo? Então, eu vou ficando por aqui Tá? Se você é novo no canal Aí, ó É... Aperta no botão Inscrever-se Caramba, ele entrou É... Aperta no botão Inscrever-se aí, tá? Isso ajuda aí O canal No... No... No crescimento do canal Você não perde Mais vídeos aí Já pensou, cara? Você pá Viu o vídeo aí Não se inscreveu Aí o YouTube Não notifica mais Não te manda mais vídeos Aqui do canal Você... Caramba, mano Onde que eu peguei Aquela dica lá? Não tô lembrando Qual que eu... É tutorial Caramba Onde que é, né? Beleza? Então já se inscreve aí Que aí você não passa Mais por este perengue Né, galera? Tamo junto Valeu E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho